Bem, você pode dar alguns exemplos concretos de como o objetivismo influenciou a sua vida profissional ou pessoal? Bem, em termos de vida profissional, depois da faculdade, eu abri a minha consultoria de negócios e prefeituras, mas trabalhei com investimentos imobiliários, investimentos. Eu diria que não me influenciou tanto na escolha de carreira, mas reforçou o que eu já tinha naturalmente. Eu queria ser produtivo, eu queria ter sucesso no mundo, fazer coisas. Então, eu diria que a principal influência foi quando foi a capacidade de analisar as coisas de forma diferente. Então, eu consegui perceber como as pessoas não são filosóficas, mesmo as mais espertas. Então, como elas pensam, como elas concretizam as coisas, todas as contradições pertinentes que existem. Então, na época, foi muito importante ter objetivismo, para ter a confiança de como lidar com isso. e era desafiador, porque a grande quantidade de contradição que existe no mundo dificultava bastante. Então, na iniciativa privada, eu via muitas pessoas agindo com pragmatismo. Não havia sistemas, integração. Havia muito pragmatismo de curto prazo. Então, quando eu entrei no setor público, foi... Aí eu vi o extremo disso. Em termos objetivistas, havia um pragmatismo de primazia de consciência, puro. Tudo era percepção política, realidade não importava, tudo dizia respeito à narrativa. E... Então, não há referência na... referência à realidade. Não há nenhuma tentativa de fazer isso. Muitas pessoas acham que isso nem é necessário. Simplesmente dizem que é o mundo como ele é e pronto. Eu acho que, nesse momento, eu poderia ter usado mais o Understanding Objectivism, ter mais ferramentas para lidar com essas situações e orientar as pessoas. Porque há tantas coisas que precisam ser mudadas e é incrível como... Então, há tantos problemas intelectuais e culturais. Então, quando eu escutei esse curso, Understanding Objectivism, você tem uma... você tem uma ideia melhor de como o seu pensamento pode dar errado. Então, quando você tem um conhecimento melhor do número de métodos de pensamento que existem, Então, quando você fala com as pessoas, você consegue entender de onde elas estão vindo, que tipo de premissas elas têm, que tipo de conclusões que elas têm. Então, eu posso imaginar o horror de entrar no setor público e ver pessoas com uma primazia da consciência tão firme. E isso era explícito, na verdade, porque você... Todo mundo dizia... É tudo questão de percepção. É política, é narrativa. Então, pessoalmente, a nível pessoal, eu não tinha a fantasia de me casar com uma objetivista, mas naquela época, quando eu estava nessas palestras, eu sempre era o mais jovem, em pelo menos cinco anos. E eu diria que isso é... E isso é muito generalizador. O perfil das pessoas que estavam assistindo a essas palestras era de homens. muitos engenheiros, cientistas, programadores. Esse... Esse era o tipo de público que estava lá. Havia exceções, mas em termos gerais, demográficos, quem tem interesse, quem está participando dessas séries. Esses eram os tipos de pessoas que estavam lá. Não havia Ocon, não havia conferências. Então, minhas... Minhas... Relações... É... Eu estava achando... Tentando achar alguém que... Que conseguia... Inspirar o melhor de mim, com uma ideia secular. Então, para criar filhos, eu me inspirei no... No meu pai, que era professor de escola, era pedagogo. Então, ele sempre experimentava comigo e meu irmão diversas formas de ensino e de educação. Então, creio que o objetivismo me deu... O grande valor que ele me deu foi o valor do pensamento independente para um jovem. uma coisa que eu nunca disse quando um filho me perguntou por quê? Ah, porque eu quero, porque é assim. Eu sempre respeitei a mente dos meus filhos e sempre... E nunca tentei modelar eles, mas sim ensinar a dar as ferramentas para que eles pudessem se desenvolver. E criar filhos se trata mais de conhecimento, de compartilhar experiências, de tentativa e erro. Mas eu aprendi a ser realista sobre o quanto influência você pode ter sobre os seus filhos. E você não sabe em quanto eles estão prestando atenção. um dos filhos que... Um dos meus filhos tinha dificuldade para ler, mas ele tinha muita dificuldade. Já o outro praticamente aprendeu a ler sozinho, porque ele queria ler as instruções do videogame dele. Então, você tem que... Você tem que se preocupar para tentar criar um melhor ambiente para eles. Mas, sendo realista, cada um tem o seu temperamento, as suas capacidades, e eles vão fazer... Tomar as suas próprias decisões. Parece que... Quando você fala de parceiro romântico, você... Você quer uma pessoa racional. não precisa ter lido A Revolta de Atlas ou A Virtua de Egoísmo. Eu penso que algumas pessoas podem querer isso. E... Quando você lê as obras de Rand, há muitas transposições racionalistas, porque muitas pessoas eram cristãs, por exemplo, se tornaram objetivistas, mas elas ainda têm a estrutura de pensamento cristã, aquelas premissas originais. Então, não pareceria estranho ver alguém com uma lista de pontos a arriscar, né? A preencher para encontrar uma pessoa. Então, no objetivismo, não há nenhum tipo de... como ensinar a moralidade e esse tipo de coisa. Diz respeito muito mais a usar a sua mente, aplicar na vida real, ter esse contato com o seu parceiro romântico. Então, assim que você aprende, vamos dizer assim. e aí a